Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao congresso online do Físio em Ortopedia. Meu nome é Luiz Escola, sou fisioterapeuta aqui em Campinas, sou da equipe Físio Science do Instituto Wilson Mello, também sou docente do Físio em Ortopedia, eu gravei os módulos de interpretação de artigos científicos e sou docente da Unip de Campinas e de Jundiaí. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a reabilitação do LCA, só que em tratamento conservador, então nada do que a gente falar aqui vai ser utilizado para o tratamento cirúrgico, tá? A gente vai conversar melhor sobre o tratamento da pessoa que optou por não passar por esse procedimento. Então quando a gente fala da lesão de LCA, a gente está falando de uma lesão que gera gastos diretos e indiretos entre 1 e 3 bilhões de dólares por ano, são alguns dados americanos que a gente tem. Ainda nos Estados Unidos, a gente tem alguns dados que mostram para a gente que existem aproximadamente 200 mil lesões de LCA por ano e que 65% desses quadros acabam evoluindo para um procedimento cirúrgico. Então o que a gente vai conversar hoje aqui são sobre esses 35% que não evoluem para a cirurgia. Então a gente observa que quando a gente fala de atletas amadores, aproximadamente 3% deles vão ter uma lesão de LCA em algum momento da sua carreira e atletas profissionais, a gente está falando de mais ou menos 15% deles que vão sustentar uma lesão de LCA no passar do tempo. E alguns problemas que a gente observa é que depois de um procedimento cirúrgico, alguns estudos mostram para a gente que mais ou menos 35% desses atletas não voltam para o mesmo nível pré-lesão em um acompanhamento de 2 anos. E aproximadamente metade desses atletas acabam culpando a lesão de LCA por isso. Então é aquele cara que ele fala assim, ah, desde que eu machuquei o meu joelho, desde que eu operei o meu joelho, nunca mais foi a mesma coisa. E a maioria deles também reporta para a gente que eles acabam tendo medo de uma possível re-lesão. Então de uma lesão tanto do mesmo lado quanto do lado contralateral. E realmente alguns dados mostram para a gente que mais ou menos um em cada quatro desses atletas vão acabar tendo uma re-ruptura num prazo de cinco anos. Então parece que eles estão certos mesmo de ter algum tipo de medo em relação a essa re-lesão. E um dos grandes problemas é que parece que a gente não consegue predizer quem vai romper o LCA. Então isso daqui é um estudo que foi publicado ano passado na British Journal of Sports Medicine. E eles tentaram saber se os profissionais que trabalhavam com reabilitação, então tanto os fisioterapeutas, preparadores físicos, médicos, se eles conseguiam predizer quem ia ter uma lesão de LCA, após observar o vídeo de um salto e de uma aterrissagem. Então eles levaram em conta alguns pontos, como por exemplo, posição dos joelhos ao aterrissar, se o joelho ia muito para dentro ou muito para fora, simetria de salto, alinhamento corporal durante o salto e durante a aterrissagem, posicionamento dos pés, todos esses pontos foram levados em consideração pelos profissionais que tentaram predizer essa possível lesão de ligamento cruzado anterior. E o que foi observado pelo estudo é que realmente os profissionais não conseguiram predizer quem iria evoluir com uma lesão de LCA. Então aparentemente, não necessariamente quem eles falavam essa pessoa vai romper o LCA por essa, essa e essa razão, acabava rompendo num acompanhamento de um ano. Então aí a gente entra numa pergunta que ela é bem pertinente. Será que a cirurgia realmente ela é melhor do que o tratamento conservador? A gente sabe que isso vai ficar numa balança, vai depender muito de algumas situações. Então, por exemplo, se for um atleta de elite, talvez seja melhor ele optar pela cirurgia no primeiro momento, uma vez que o tratamento conservador pode não dar um bom resultado, e um cara desse, ele não pode perder seis meses da carreira dele com tratamento que pode não dar um bom efeito lá no final. Então a gente tem, na verdade, uma revisão da Cochrane que fala sobre isso. Então a pergunta dessa revisão foi o que era melhor, a cirurgia ou tratamento conservador no tratamento das lesões do ligamento cruzado anterior. E eles incluíram um estudo que tinha um alto risco de viés, e esse estudo observou que nos follow-ups de 2 e 5 anos, então quando eles acompanharam esses atletas por 2 e 5 anos, eles não viram diferença nos desfechos centrados no paciente. Então, ou seja, alguma coisa que você perguntava pro paciente que poderia alterar o dia-a-dia dele ou a prática esportiva, eles não observaram diferença. Só lembrando que todos eles passaram por um processo de reabilitação baseado em exercício. Porém, com 5 anos, parece que quase metade das pessoas que estavam alocadas no grupo que era o tratamento conservador acabou optando pela cirurgia. O grande ponto é que a gente não sabe direito por que essas pessoas optaram pela cirurgia. A gente não sabe se eles foram orientados a isso ou se realmente eles tiveram algum ponto no dia-a-dia deles ou na prática esportiva que levou essas pessoas a optarem por esse procedimento cirúrgico. Então, o estudo incluído naquela revisão da Cochrane foi o Canon Trial, que é um estudo que foi publicado na New England, que é talvez a maior revista médica do mundo, e é um estudo com uma baixa qualidade de evidência. Então, ou seja, parece que outros estudos podem mudar isso que a gente pensa, mas é um estudo com uma alta qualidade metodológica. Então, o estudo nota 7 na Pedro. Então, quando a gente olha alguns pontos importantes, esse gráfico que a gente está vendo é em relação à função. Então, quando a gente olha com 12 e 24 meses, principalmente, a gente não vê diferença entre quem passou pela cirurgia, mas reabilitação, mais reabilitação, e quem passou só pela reabilitação. Eles continuaram fazendo análise desse mesmo estudo, então, esse daqui é uma nova análise com 5 anos de acompanhamento, então, com 5 anos de follow-up. E eles observaram que, realmente, parece que quem operou acabou passando por mais cirurgias meniscais, o que faz todo sentido pra gente, porque, já que o médico ia cessar pra poder fazer a correção do ligamento cruzado anterior, se o paciente, caso tivesse uma lesão de menisco, ele também tinha essa lesão corrigida, operada. Quando a gente fala em relação a efeitos adversos, a gente vê dois que são importantes, e que a gente já esperaria mesmo, esse tipo de diferença. Um é a sensação de instabilidade. Então, é claro que quem opera, principalmente num primeiro momento, vai ter uma sensação de estabilidade melhor quando comparado a quem passa pelo tratamento conservador. E, em relação a sinais e sintomas de lesão meniscal, também parece que quem operou teve menos. Então, aquela dor na interlinha articular, os testes especiais pra menisco positivos ou negativos, então, realmente, parece que quem passou pela cirurgia teve menos sintomas. Mas, assim, são dados esperados. A gente esperava mesmo isso. É claro que quem faz a reconstrução do LCA vai ter uma estabilidade melhor do que quem não fez, principalmente num primeiro momento. Em relação à qualidade de vida, a gente não vê diferença nas principais escalas, tanto no acompanhamento de dois quanto a cinco anos. Então, quando você pergunta pro paciente como é que tá a sua qualidade no dia a dia, eles vão responder a mesma coisa, tanto quem operou, quem não operou. Em relação ao retorno à atividade no mesmo nível, independente se era uma atividade profissional ou não, parece que tanto com dois quanto com cinco anos, nós não vimos diferença entre quem operou e quem não operou. Essa daqui é uma revisão sistemática aonde eles procuraram saber qual a porcentagem de atletas que conseguiam retornar à prática esportiva depois de um tratamento e depois de uma lesão de LCA. Então, basicamente, o que eles observaram foi que 83% desses atletas retornaram ao seu esporte praticado antes da lesão, porém, eles não reportam muito bem qual foi a qualidade desse retorno. E quando eles pegam os estudos que foram incluídos nessa revisão, outra coisa que eles veem é que cinco estudos relataram que esses atletas retornaram com uma melhor performance. E seis estudos reportaram que esses atletas retornaram com uma pior performance. Então, baseado nessa revisão, a gente ainda fica em cima do muro. O que será que é melhor? O tratamento conservador ou o tratamento cirúrgico? Esse daqui é um outro estudo, onde ele observou que quase, o título já é bem chamativo, que quase 90% dos pacientes retornaram à sua atividade depois de um tratamento conservador de lesão do LCA. Porém, a gente tem alguns pontos importantes que vale a pena ser chamados aqui nesse nesse estudo. Então, basicamente, o que eles viram? Quase 29% desses pacientes, esses atletas, eles voltaram mesmo a praticar sua atividade, mas eram esportes que não exigiam o mecanismo de pivô. Agora, 22% retornaram para esportes que exigiam o mecanismo de pivô, então, pé fixo no solo e a torção em cima do joelho, porém, não de forma competitiva. E quando a gente olha de forma competitiva, a gente vê que só 11% desses atletas retornaram para o esporte depois de um tratamento conservador de lesão de LCA. Então, na verdade, quando eles falam que quase 90% dos atletas voltam, eles estão falando num total, tá? Então, a gente tem também as pessoas que só correm em linha reta, que respondem por quase 10%. Então, isso daqui é um estudo legal para poder informar para a gente que depende muito do objetivo do seu paciente para você saber se você quer ou não que ele seja submetido a um tratamento conservador depois de uma ruptura do ligamento cruzado anterior. E esse daqui foi um trabalho que ficou bem famoso, que foi publicado no ano 2000, do grupo da Lynn Snyder, e eles queriam saber quem são esses caras que se beneficiam do tratamento conservador. Então, a gente sabe que não é todo mundo que vai se dar bem, mas será que a gente consegue criar, ou se a gente consegue observar um subgrupo de pacientes que vão conseguir retornar ao esporte com pivô competitivo depois de um tratamento conservador de lesão de LCA? E, basicamente, o que eles viram foram quatro tópicos. Então, os hope testes, quando a gente compara, então são os testes de salto unipodais, quando a gente compara um lado com o outro, a força do quadríceps femoral também, é importante que seja o mais equilibrado possível, algumas escalas de função e o número de falseios. Então, aparentemente, se a pessoa relata pra você qualquer episódio de falseio, não importa se é um, ou se são dez, ou se são cem, aparentemente ela já não vai se dar tão bem com o tratamento conservador. Ah, Luiz, mas não vale a pena tentar? Se ele não for um atleta de elite, um atleta que o esporte dele exige esse mecanismo de pivô, talvez valha a pena tentar mesmo assim. Porém, saiba que você já sai perdendo um pouquinho. Então, assim, a gente sabe que, em relação a estudos, a gente ainda precisa de mais estudos que corroborem tanto a cirurgia quanto o tratamento conservador após a lesão do ligamento cruzado anterior. E aí, muita gente fala assim, ah, mas quem não opera vai desenvolver artrose. Então, é melhor operar por causa disso. Esse daqui é um estudo, uma revisão, onde eles analisaram mais de 4.100 pacientes. E o que eles viram foi que, basicamente, todo mundo vai desenvolver artrose. Operando ou não operando. Mas uma coisa é verdade. Parece que quanto mais tempo você demora pra operar, maior vai ser o seu grau de artrose. Então, ou seja, aparentemente, quem passa pelo tratamento conservador pode acabar desenvolvendo um grau de artrose maior do que quem passa por um tratamento cirúrgico. Isso daqui a gente explica pela instabilidade mecânica que a ausência do ligamento pode causar. Por mais que você fortaleça a musculatura, por mais que você faça um bom trabalho de controle motor, essa instabilidade, ela existe. E aí você pode acabar sobrecarregando um pouco mais essa cartilagem. Lembrando que nem sempre isso daqui vai ser sintomático, tá? Esse daqui é um outro estudo. Foi uma atualização de uma revisão sistemática, também publicada no ano passado, onde eles queriam olhar o seguinte. Qual que era a taxa de osteoartrose de joelho 10 anos depois da lesão do ligamento cruzado anterior? E o que eles viram, basicamente, foi que quando a gente fala da articulação tíbio-femoral, especificamente, quase 70% dessas pessoas que tiveram uma lesão do ligamento cruzado anterior vão desenvolver uma osteoartrose radiográfica, tá? Radiográfica. Mas só 35%, então mais ou menos metade dessas pessoas, vão ser sintomáticas. Então a gente pode, muitas vezes, observar uma alteração de cartilagem, de espessura de cartilagem, em um exame de imagem, porém, quando você pergunta pra pessoa, a pessoa fala que ela tá zero bala, sem problema nenhum. Esse daqui, essa daqui é uma outra revisão onde eles queriam saber as principais complicações em pessoas que passavam por um tratamento conservador de lesão de LCA num período de 10 anos de acompanhamento, de 10 anos de follow-up. E o que eles viram, basicamente, foi que, como a gente falou anteriormente, realmente, quem passa pelo tratamento conservador, quem não opera, tem uma probabilidade maior de desenvolver osteoartrose tíbio-femoral. E quem opera tem uma probabilidade maior de ter uma menissectomia. Então, como a gente falou, o médico já vai acessar pra poder reconstruir o ligamento cruzado anterior, ele acaba aproveitando esse momento e também corrigindo essa possível lesão meniscal, fazendo uma menissectomia, que foi o que esse trabalho aqui tentou olhar. Então tá, ele vai passar por um tratamento conservador. Ele não é um atleta de elite, ele não teve episódio de falseio, ele tem uma funcionalidade boa, ele tem um bom equilíbrio de quadríceps, até, relativamente, tá? Quais são os nossos objetivos dentro desse tratamento conservador? Um deles é a redução do edema, que provavelmente essa pessoa vai apresentar. Então, pra isso, a gente pode usar crioterapia, desde uma bolsa normal de gelo, até alguns aparelhos um pouco mais avançados, como o Gamerad, que a gente tá vendo aqui do lado esquerdo da imagem. A gente vai fazer o fortalecimento muscular, então é importante que a gente entenda que esse fortalecimento, ele é importante, tá? A gente pode associar esse trabalho de fortalecimento com o uso da eletroestimulação neuromuscular no quadríceps, então lembrando que é possível que ele tenha uma inibição muscular, então a gente quer ajudar nesse recrutamento, nesse padrão de recrutamento. E é importante também a gente entender as angulações que a gente tem que trabalhar com esse paciente. Então esse daqui é o estudo do Bainon, foi publicado em 1995, aonde eles tentaram observar qual era a melhor e a pior angulação de movimento pro ligamento cruzado anterior. Então basicamente o que eles viram foi que o isométrico de quadríceps nos últimos graus de extensão, então a partir de 30, 20 graus de extensão de joelho, é o exercício que gera um pico maior dentro do... para o LCA, pro ligamento cruzado anterior, tá? Então, ah, é um exercício que ele é comumente feito, que é um exercício com a toalhinha embaixo do joelho. Então quando a gente pede, coloca a toalhinha e aperta, faz força pra baixo, ótimo, é uma extensão de joelho em cadeia cinética aberta, você tá gerando uma força de cisalhamento na articulação tibiofemoral, e não é isso que a gente quer. Continuando aqui no trabalho do Bainon, ele viu que você não tem tensão nenhuma no LCA, quando você faz um exercício em cadeia cinética aberta, porém ali entre 90 e 60 graus, mais ou menos, 60, 45 graus, então você não gera nada de tensão. Por quê? Porque você tá tendo diretamente uma força compressiva, e não de cisalhamento, como nesse primeiro exercício que a gente falou. Então aqui uns exemplos de alguns exercícios básicos que a gente pode fazer com esses pacientes em tratamento conservador. Então o SLR, tanto pra flexão, onde a gente usa a caneleira e pode progredir na carga conforme o paciente permitir, quanto o movimento de abdução também, tentando sempre manter um movimento curtinho pra não associar tanto esse movimento com o quadrado lombar. A gente pode também fazer como a gente tava falando, fazer em cadeia cinética aberta, associando com a eletroestimulação, tá? Então olha lá, lembra que a gente falou? A gente vai trabalhar mais ou menos entre 90 e 45 graus pra poder permitir uma força de compressão na articulação tibio-femoral e não uma força de cisalhamento. A ideia é que você consiga evoluir pra um exercício unilateral assim que o paciente permitir. Então aqui mais um exemplo também da cadeira extensor, onde a gente limita o movimento, faz um movimento bem curtinho mesmo do lado esquerdo. E do lado direito do slide, a gente tá vendo a cadeira flexora, onde nesse caso a gente pode liberar angulação, a gente não se preocupa tanto com isso, porque afinal de contas a ativação dos isquiotibiais vai gerar uma força de posteriorização na tibia e isso não vai ter grandes problemas pro paciente em tratamento conservador de LCA. A gente pode fazer um enfoque maior, enfatizar um pouquinho mais a fase excêntrica do exercício. Então o paciente sobe com as duas pernas e desce só com uma. Então aqui um exemplo também de foco em fase excêntrica em cadeia cinética fechada, então no leg press. Mais um exemplo também de agachamento com estratégia de quadril. Então do lado esquerdo da imagem vocês estão vendo um agachamento com a bola nas costas e ela vai fazer esse agachamento jogando o quadril lá pra trás. Então qual que é a ideia? A ideia é que você tire um pouco da sobrecarga do joelho conforme você agacha, porque você joga mais força principalmente pra musculatura glútea. E é claro que a gente não esquece dos outros grupos musculares. Então do lado direito do slide vocês estão vendo uma cadeira abdutora sendo utilizada. Então a gente vai fazer um fortalecimento global pra esse paciente. A gente vai querer fortalecer essa musculatura proximal também, então essa musculatura glútea. No vídeo do lado esquerdo vocês estão vendo um exercício de abdução em decúbito dorsal, aonde o nosso paciente vai afastar os dois joelhos, mas mantendo os pés encostados. E do lado direito a gente está vendo um exercício de ostra. Então os pés continuam encostados, paciente em decúbito lateral, porém a gente vai fazer só esse movimento de rotação afastando os dois joelhos, quadril fletido aproximadamente 60 graus pra poder pegar o pico de torque, principalmente do glúteo médio. Então a gente pode fazer também um trabalho de ponte pra ativação de musculatura posterior, tanto de coxa quanto de quadril, em superfície estável ou como no exemplo do vídeo aqui numa superfície instável. Caso esse paciente ele apresente um déficit de extensão de joelho, tem um exercício que eu gosto bastante que é essa extensão em cadeia cinética fechada nos últimos graus ali de extensão mesmo. Então a gente pode amarrar um elástico, um terabande, um mini bend, um tube, alguma coisa assim, e a gente vai pedir pra ele fazer só essa extensão nos últimos graus. A ideia desse exercício aqui é a gente ativar principalmente os gastroquinêmios em cadeia cinética fechada, porque eles vão ajudar a pistonar o fêmur pra trás, a deslocar o fêmur pra trás na hora desse finalzinho da extensão. E é muito importante que a gente tenha um foco bem grande nesse trabalho de fortalecimento muscular, porque muitos desses pacientes vão apresentar uma inibição muscular artrogênica. Então a gente tem alguns estudos que mostram que essa inibição pode durar desde seis meses até 15 anos em pacientes pós-operatórios. E nós não temos razões pra não crer que isso acontece também no tratamento conservador. Então a gente faz esse foco no trabalho de fortalecimento muscular, porque a gente quer prevenir essa inibição, principalmente dos motoneurônios gama, que vão ser responsáveis pela manutenção do tônus, principalmente no quadríceps. A gente pode evoluir também com o trabalho de controle motor, então tanto em superfície instável, como vocês estão vendo do lado esquerdo, quanto em superfície estável, como vocês estão vendo do lado direito da imagem. E... A gente pode fazer um trabalho dinâmico, então ali no lado esquerdo só pedir pro paciente pra ele caminhar em cima de uma linha reta, isso já é um excelente trabalho de controle motor. E do lado direito da imagem, vocês estão vendo o vídeo do paciente em cima do bozu. Eu só peço pra ele dobrar um pouquinho os dois joelhos, porque eu quero gerar essa instabilidade, principalmente na articulação tíbio-femoral, e aí com isso ele vai exigir uma co-contração muscular, que é interessante pra gente. A gente pode fazer um trabalho com uma evolução um pouquinho maior, uma demanda um pouco maior pro paciente. Então do lado esquerdo, vocês estão vendo ele fazendo um exercício de controle motor em cima do bozu, tá? Esses exercícios, exercícios podem ser feitos ou com tênis ou sem tênis. No caso desses pacientes aqui, eles estavam fazendo com tênis porque eles já estavam numa fase final de tratamento. E do lado direito, ali a gente está vendo também um exercício que é possível ser feito em cima da cama elástica, claro que numa fase já mais avançada. Então a gente tem que pensar nesse mecanismo de controle do alinhamento do membro inferior também. Então do lado esquerdo da imagem, vocês estão vendo um exercício de step-down, onde a gente pode colocar um espelho, alguma coisa do tipo na frente do paciente e só pedir pra ele manter o alinhamento desse membro inferior na hora de simular essa descida do degrau. E do lado direito, vocês estão vendo ali mais um agente externo ainda de perturbação que você pode colocar um elástico pra poder puxar esse joelho pra uma rotação interna e pra uma adução. E aí com isso, a gente tenta controlar esse alinhamento também, sempre dando esse comando verbal. A gente pode também evoluir numa fase mais avançada com os trabalhos de salto, bipodais, unipodais. Então a gente coloca alguns objetivos, algumas barreiras pro paciente pra ele poder vencer. No caso aqui, como vocês estão vendo, ele tá fazendo o salto dos cones. conforme a gente tá evoluindo pro final desse trabalho de reabilitação, a gente começa a pensar em dar alta pra esse cara. E aí com isso, a gente começa a fazer os hope tests. Então os hope tests são testes de salto unilaterais. Então aqui eu coloquei alguns exemplos pra vocês. Aqui é um hope test de um tratamento conservador de lesão de LCA, então a gente vai observar a distância que ele saltou e também a qualidade do salto. Então quando a gente observa o mesmo salto em câmera lenta, a gente vê que na verdade a qualidade do salto dele ainda não tá tão boa. Porque quando ele aterrissa principalmente do terceiro salto, quando ele tem que cravar o pé no chão, ele ainda tem esse mecanismo de queda da pelve contralateral. Essa rotação interna e adução do fêmur, então o joelho joga pra dentro e além disso o tronco dele fica completamente desalinhado. Aqui é um outro exemplo também pra vocês. Agora ele tá fazendo com a perna contralateral e aparentemente quando a gente vê num vídeo numa velocidade normal a distância tá boa. Porém, quando a gente olha quando a gente olha no slow motion, a gente vê que principalmente na terceira aterrissagem a qualidade do salto ainda não tá me agradando. Então quando ele coloca o pé no chão ele faz uma hiperextensão de joelho quase, ele desequilibra o tronco inteiro e ele roda o pé como vocês puderam ver. Então quando a gente pensa nos hope tests é muito comum a gente pensar em distância. Mas o que esse trabalho aqui mostra pra gente essa revisão é que na verdade não é só pra isso que a gente tem que olhar. Então a gente tem que olhar a distância e a qualidade também do movimento. Caso você não observe a qualidade do movimento você pode estar predispondo esse paciente a sofrer uma re-ruptura porque a gente sabe que esse mecanismo de rotação interna e adução do fêmur esse mecanismo de valgo do joelho ele é um fator de risco pra lesão de LCA. Então quando a gente coloca esse paciente poder retornar à prática esportiva em uma situação onde o movimento dele ainda não está com uma qualidade adequada a tendência é que ele tem esse mecanismo de valgo e provavelmente ele entra num grupo de risco pra uma nova ruptura ou pra uma re-ruptura de ligamento cruzado anterior. E a gente tem alguns critérios de alta que a gente vai olhar no caso desse estudo aqui eles olharam aproximadamente seis critérios de alta que esse estudo particularmente ele estava falando de pós-operatório mas a gente vai acabar utilizando também pro tratamento conservador. Então quais são esses critérios de alta? A ideia é que ele tenha uma boa força muscular tanto de um quadríceps quanto comparado com outro quanto do quadríceps quando comparado com os isquiotibiais em todas as angulações do isocinético a ideia é que ele tenha um bom rope test então nos três tipos tanto no single quanto no triplo quanto no cross a ideia é que ele consiga retornar para a prática esportiva sem medo e sem apreensão e também que ele consiga fazer o que é chamado de teste de corrida em T então o que é esse teste de corrida em T? Você vai traçar uma linha reta de 10 metros depois uma linha lateral de 5 mais uma lateral de 10 e uma lateral de 5 como vocês estão vendo ali então o paciente vai partir do start que a gente está vendo ali embaixo ele vai correr esses 10 metros na maior velocidade que ele conseguir depois é um deslocamento lateral para a direita de 5 metros um deslocamento lateral para a esquerda de 10 metros um deslocamento lateral para a direita de novo de 5 metros outra vez e ele vai fazer essa corrida para trás de 10 metros a ideia é que se ele for um atleta ele consiga fazer isso em aproximadamente 11 segundos em relação ao treino de gesto esportivo é importante a gente entender que talvez o principal para esse cara seja o medo e apreensão que ele pode mostrar então qualquer atividade esportiva que você fizer seja uma atividade esportiva em solo em superfície estável superfície instável com adversário simulado sem adversário simulado é importante que ele faça sem medo e sem apreensão então isso vai ser o principal fator de progressão para a gente se ele está fazendo tranquilamente esses gestos esportivos e é importante também a gente entender que a gente tem que passar por todos os gestos que ele tenha dentro da prática esportiva dele então pessoal resumindo a gente não tem uma boa qualidade de evidência que mostre a superioridade tanto do tratamento conservador quanto do tratamento cirúrgico contudo o que parece é que um pequeno subgrupo de pacientes pode acabar se beneficiando desse tratamento conservador então talvez seja importante a gente conseguir identificar quem são essas pessoas através de uma boa avaliação e de critérios individuais então não adianta eu falar só assim todos os jovens vão se beneficiar mais do que as pessoas um pouco mais velhas não existem outros critérios para a gente poder olhar como mostrei para vocês anteriormente bom muito obrigado se alguém tiver alguma dúvida eu estou à disposição está aqui a minha rede social qualquer coisa é só me dar um toque obrigado a minha rede social é só me dar um toque a minha rede social é só me dar um toque a minha rede social